Música Em Jerusalém, o Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, atrai todos os anos milhares de peregrinos. Na Basílica da Agonia, eles têm a oportunidade de estar diante do lugar da suprema angústia de Cristo. Mas além de conhecer o lugar e recordar a noite da quinta-feira santa, os peregrinos têm a oportunidade de fazer uma experiência de oração, a mesma a que os discípulos foram convidados por Jesus, vigiai e orai, para não cair desententação. Diante de Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, o silêncio se torna oração. Música E as palavras do Evangelho são recordadas pelas leituras e pela música. Música Aqui Jesus repreendeu os apóstolos que não conseguiram vigiar, e suando sangue, ensinou que na oração é preciso submeter-se a Deus. No fundo, o segredo dessa hora é o mesmo. Também, nós somos chamados a sintonizar nossa vontade à vontade do Pai. Às vezes, isso nos custa, mas é a coisa mais importante que podemos fazer, porque, se ao invés disso, nós quisermos que seja Deus a cumprir a nossa vontade. Nossa vontade é muito pobre, muito fraca. Música O momento de oração continua na área externa da igreja, ao redor do Jardim do Getsemane. Música Uma procissão com o Santíssimo Sacramento é acompanhada pelos fiéis com velas e tochas, num clima que recorda as cenas que se passaram ali. Eu nunca estive em uma celebração como esta. Foi incrível acompanhar a procissão com velas ao redor da igreja, e a atmosfera também estava magnífica. A chamada Memória do Mistério do Getsemane completa três anos em setembro, proporcionando uma experiência de milênios atrás. É verdadeiramente muito bonito, porque o Senhor, como o fez há dois mil anos, caminha de novo no Horto das Oliveiras. É o Senhor, em sua presença real na Eucaristia, corpo, alma e divindade, que se faz presente também agora, em meio a nós. Que se fa presente, aunque adesso, imenso a nós. Música Os grupos de peregrinos que quiserem participar de momentos litúrgicos, seja no Getsemane ou em outros santuários franciscanos da Terra Santa, podem ter mais informações no site do Christian Information Center. Música